Só vou atualizar os números para manter aquela nossa rotina, como é que está o cenário na região. A gente tem 141 cidades com 3.953 casos, fatalmente passaremos aí de 4.000 entre hoje e amanhã. Vamos dar uma olhada aqui nas cidades mais perigosas, né? A gente tem Rio Preto com 1.042, Arassatuba com 237, Prudente com 205 casos, mas que retrocedeu por conta aí do volume de novos casos e casos suspeitos. Catanduva com 201, Fernandópolis com 166 casos.